Fala galera, aqui quem? Fala, Vagabismanos com mais um vídeo aqui pra vocês de Fortnite E, gurizada, hoje eu vou falar aqui pra vocês, vou mostrar pra vocês todos os itens do jogo, mano Sim, todos os itens do Fortnite Battle Royale e não são os itens de jogo, sabe? Como armas e itens de cura, esse tipo de coisa São itens, por exemplo, como skin, asa delta, picareta, esses itens da loja, beleza? E também dos passes de batalha Bom, vamos começar aqui já falando das skins, né? Que eu acho que é o principal que a galera mais curte, mano Bom, começando aqui com as skins, eu vou separar por classe, beleza? Classe de raridade, ou seja, lendário, épico, raro e incomum, certo? E depois tem as outras extras, né? Como de passe de batalha, da Twitch Prime e assim vai, mano Bom, começando aqui da categoria de baixo, né? Eu vou falar das skins que são adquiridas de uma forma alternativa, certo? Que não são na loja e nem no passe de batalha Que são, tipo, por exemplo, como promoção e essas coisinhas aí, tá ligado? Bom, tem o Starter Pack, que é uma skin que veio aí na loja Mas não na loja de itens, na loja mesmo Que você compra junto com os e-bucks, né? Veio junto no pacote, então essa é uma skin, digamos que extra, né? E eu vou deixar ela como sem raridade Eu comprei ela e lá no meu inventário aparece que ela é da classe épica Mas eu vou deixar ela como sem raridade, beleza? E também tem duas skins da Twitch Prime, né? Quem é membro aí da Twitch Prime, quando fez lá o seu cadastro Vinculou sua conta da Epic Games lá na Twitch Você ganhou duas skins e muita gente conseguiu, né? Ganhar essas skins e tudo mais E também tem uma skin extra aí do PS4 Pra quem joga no PS4, da PS Plus Pegou lá aquela skin da guriazinha de touca azul, né? Que eu achei muito bacana aquela skin E é uma skin extra, né? Digamos assim Bom, agora vamos aqui falar das skins do passe de batalha, mano No primeiro passe de batalha, que foi o passe de batalha da temporada 2 Teve 4 skins E nesse passe de batalha que estamos atualmente, certo? Da Season 3 Temos 6 skins Então são 10 skins aí nos passes de batalha Agora sim, entrando nas categorias de raridade, mano Vamos começar de baixo pra cima falando aqui das incomuns Que são da cor verde, beleza? Bom, existem 20 skins incomuns, mano 20 é bastante skins incomuns Mas só não ganha da rara Que é a corzinha azul Que tem 25 skins, mano Mas não se surpreenda ainda Porque a classe que mais tem, né? A raridade que mais tem skin Não é rara nem é comum É a classe épica, mano A raridade épica Que é a roxinha Tem 26 skins da classe roxinha, mano Que seria lá da loja Você paga 1.500 bucks, né? E da classe lendária Tem apenas 11 skins, mano Então se você tem uma skin lendária Eles consideram um cara aí Que tem umas skins valiosas, certo? Obviamente, é porque é a skin mais cara que tem E no total, né? Existem 96 skins no Fortnite, mano Quase 100 skins praticamente Eu posso ter me esquecido de mencionar alguma aí Então me desculpem Mas eu contei 96 Então, mano É muita skin, velho Parece que não são tantas Mas é quase 100 skins É muita skin Isso é louco, mano Bom, agora vindo aqui para as picaretas Que acho que é o segundo item Que a gurizada mais gosta de customizar, certo? Bom, mano Começando de baixo pra cima Como sempre Tem uma picareta que você ganha No pacote da promoção da Twitch Prime também, né? Que você ganha junto lá com as skins Você ganha também a picareta Que é aquele lapizinho vermelho, né? Parecido com o lápis do passe de batalha E que a pessoa ganhou recentemente aí Acho que faz menos de uma semana, né? E agora já entrando aqui no passe de batalha, mano O passe de batalha conta o seguinte Na Season 2 Você ganhava 3 picaretas no passe de batalha pago, certo? E na Season 3 Você ganha 1 picareta no passe livre Que seria o passe gratuito E 2 picaretas no passe de batalha pago, certo? E agora entrando nas raridades, né? A raridade em comum Tem apenas 4 picaretas, mano Eu achei até estranho que são tão poucas, né? Mas enfim E a categoria rara, né? Que seria a azulzinha Tem 17 picaretas Que é a raridade mais... Que é a menos rara, né? Tipo, a classe é rara Mas é a menos rara das picaretas E a épica Que a roxinha tem 10 picaretas, mano E lendária, né? Acho que a maioria deve saber Que não existe nenhuma picareta lendária Até agora aí No Fortnite Em breve acho que teremos Alguma picareta lendáriazinha, né? E totalizando aí 38 picaretas Não existem nem metade das picaretas Que existem de skin, tá ligado? Tipo, skin tem muito mais, mano Parece que não Mas tem muito mais skin Você é louco, mano? E, mano, agora eu vou falar aqui Das asa deltas, né? Que é o item que eu gosto muito De mexer no meu personagem Eu curto bastante Modificar as asa deltas Enfim, mano Tem umas asa deltas Que você consegue No level 100 Do passe de batalha Dessa temporada Mas você não consegue Quando você atinge o level 100 Quando você atinge o level 100 Do passe de batalha Categoria 100, desculpa Do passe de batalha Dessa temporada Você pega o ceifador lá Skin e você pega um livro De desafio, mano Esse livro Você faz aqueles desafios Que tem toda semana No passe de batalha Pago, né? Todo mundo deve saber Mas, quando você completa Esse livro Você não ganha 4 mil de XP Como é de costume, né? Nas semaninhas aí Do passe de batalha Você ganha essa asa delta, mano Que é uma asa delta Higher Octane Que ela é meio que Uma asa delta rara, né? Porque pouca gente Chegou no level 100 Que a categoria 100 Do passe de batalha E tem que ainda fazer O desafio, certo? Então digamos que é uma asa delta Extra, certo? Eu vou considerar ela Sem raridade E também tem uma asa delta Aí do PS4 Que veio junto com a skin Lá da garotinha De toquinha azul É um glider, né? Azulzinho Eu acho bem bonito Esse glider Então o pessoal do PS4 Se deu bem, né? Fora que tem um asa delta Também da Twitch Prime Que veio junto com as skins E com a picarela da Twitch Prime Que é bem bacaninha também É meio camufladinha E tudo mais E tem quatro guarda-chuvas, né? Que tipo não se encaixa Em nenhuma raridade Que você consegue ele Fazendo uma vitória Ou alguma meta Assim Na season, certo? Por exemplo O último guarda-chuva que veio É um que tem uns detalhes Em dragão Você conseguia ele Você consegue ele, né? Adquirindo uma vitória aí Nessa season, né? E bom Agora entrando aqui Já no passe de batalha, mano Na segunda temporada, mano Nós tivemos um asa delta Que veio pelo passe livre O passe gratuito Que eu adquiri com aquela asa delta Que tem uns detalhes Meio que combinava Com as skins Do passe de batalha Da season 2 E também tem duas asa deltas Que veio no passe de batalha Pago daí, né? Não é gratuito Isso daí são pagos E nessa temporada Da season 3 Tem somente duas asa deltas Que veio no passe de batalha Pago também Não tem nenhuma No passe de batalha Gratuito E agora sim Entrando aqui Para as raridades Começando com a raridade Em comum Que é a verdinha Tem 15 asa deltas Na classe em comum Que é a classe que mais tem Asa deltas aí no jogo Vindo aqui para as raras Que são as azuis Tem 8 asa deltas Se torna um pouquinho Mais rara, né? A épica Tem apenas 4 asa deltas Da classe épica E da lendária Mano, tem apenas Uma asa delta, né? Que é aquela do dragão Lá, que é a 2.000 bucks Que é muito louca, né, mano? Eu vejo poucas pessoas Usando aquela asa delta do dragão Eu juro para vocês Que eu vejo pouquíssimas vezes O pessoal usando essas asa deltas Acho que pouquinha a gente tem, né? Então por isso que Torna ela muito rara Agora, mano Vou falar aqui dos emotes Essa última classe Que eu separei aqui no vídeo de hoje Eu sei que tem muitos itens Tem no jogo Como mochila Tem os rastros de foguete Mas, mano Essas coisas Veio nessa temporada E não se encaixam muito bem Nos itens Porque tem muitas mochilas Que você compra Junto com as skins Por exemplo No passe de batalha Da segunda temporada Você adquira as skins Alto Cavaleiro Negro E tudo mais E junto com essas skins Veio as mochilas Mas aqui na época Não tinha mochila Aí acabou separando Você pode customizar Deixar sem mochila ou não Então por isso que Eu não vou colocar aqui As mochilas E também eu não vou colocar Os rastros Das Adeltas O rastro que você Está pousando Lá com as Adeltas E tudo mais Porque veio nessa temporada Então tem pouquíssimos itens Então eu acho que Não se encaixa muito bem Bom Vindo aqui para a última classe Que eu separei Que são os emotes Não são os emoticons Que é diferente Os emoticons São aquelas imagenzinhas Que você manda Tipo você manda Um coraçãozinho E tudo mais Mas os emotes É as danças Tipo um gesto Que você faz Um palmas Ou um acenamento Sei lá Qualquer coisa Isso são emotes Emoticons São só as imagenzinhas Que eu não vou colocar Eu separei os emotes Que são as danças Digamos assim Beleza Bom Começando aqui agora Com os emotes Do passe de batalha Não tem nenhum emoji extra Como teve picareta Esquinhas na delta Tem tipo Da Twitch Prime Promoção do PS4 Tudo mais Os emotes Só tem passe de batalha E na loja mesmo Beleza Bom Aqui no passe de batalha Teve dois emotes No passe livre Da segunda temporada Ou seja Você conseguia dois emotes Gratuitos E dois emotes Também no passe De batalha a pago Beleza E nessa temporada Tem um emote No passe livre Ou seja Um emote gratuito E três emotes Três dancinhas No passe de batalha pago E agora entrando aqui Nas raridades A categoria em comum É a que domina Os emotes Tem nove Emotes nessa categoria Agora vindo aqui Para a categoria rara Tem nove também Empatado com o em comum Certo E agora a épica Que é a roxinha Tem apenas seis emotes Da categoria épica E da lendária Não tem nenhum emote Mas eu creio Que virá um emote Lendário Nessa parada Que está tendo A promoção do bug down Que você envia a dancinha Eu acho que vai ter Uma dança lendária Em breve Tá ligado E no total Dos emotes Tem trinta e dois emotes É a classe de item Que eu separei Que menos tem Quantidade Eu esqueci de falar Dessa delta As as a deltas Somam um total De quarenta Então fica assim Emotes tem trinta e dois Picaretas Trinta e oito As a deltas Quarenta e skins Liderando Totalmente disparado Tem noventa e seis Enfim No total aqui Eu separei Duzentos e seis Itens para vocês No total de tudo Ou seja Skins mais picareta Mais as a deltas Mais emotes Dá no total De duzentos e seis Itens no fortnite Isso sem contar As mochilas Que vem aí No espaço de batalha Também os emoticons Que eu não contei Acho que Sei lá Não vale muito a pena Contar Ou também Os rastros lá De foguete Tudo mais E separado aqui Por raridade Começando aqui Pela raridade de nada Eu coloquei Tipo Não tem raridade Que são as coisas Da Twitch Prime Do espaço de batalha E sei lá A promoção do PS4 Eu coloquei Essas paradas Como não tem raridade Tem quarenta e um itens Da raridade em comum Que é a verdinha Tem quarenta e oito itens Da raro Que é a azul Que é a que mais tem Tem cinquenta e nove Da época Que a roxinha Tem quarenta e seis E da lendária Tem apenas doze itens lendários Que seriam onze skins E uma azadeus Então tipo Quem tem um item lendário Pode dizer que é É muito raro Tá ligado Porque tem apenas Doze itens lendários No fortnite Tem aquela mochilinha também Mas eu não contei Beleza Enfim mano Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Falando todos os itens Do fortnite Que mano Há de criatividade Pra criar tanto item Assim beleza Comente aí Seu item preferido De cada classe Ou sei lá Um item que você gosta demais E é isso aí Beleza Então é isso galera Se vê no próximo vídeo Deixa o like Não custa nada Tá ligado E é isso mano Aquele abraço Valeu E eu fui 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 E aí E aí